Vamos lá Vamos largar meio que... Olha, olha, olha o Koba Muito louco o Kobayashi, véi Vamos proteger por dentro aqui Mas o Koba foi por fora, mas é danado esse japonês, véi Estamos conseguindo galgar umas posições aqui na largada Eu quero tentar deixar os da frente não escapar Se eu conseguir isso, vai dar boa Obrigada pela inscrição, Manobra 545 pessoas, pessoal, muito obrigado Fiquem à vontade para se inscrever Estamos buscando 147 mil inscritos E falta pouco, hein, Manos Deve faltar agora uns 200 inscritos Mais ou menos, tá? Então se cada um se inscrever, vai ajudar bastante Fala, JeffãoBR, salve Eu não quero deixar o Maldonado abrir mais de um segundo Para eu perder o DRS, cara Melhor 2006, Luan Cara, eu acho bizarro uma parada Eu revivi o 2006 no YouTube Basicamente foi isso que aconteceu, né, rapaziada? Quando a gente começou a fazer série do 2006 no YouTube Em live Cara, o que tem de gente que veio atrás de mim Pedindo como é que eu fiz para jogar Como faz para jogar Aonde roda Se tem para celular Hard, eu quero voltar a jogar Eu quero jogar o 2006, Hard É impressionante, cara E da hora também, né Ao mesmo tempo que é impressionante É da hora demais, cara Bom saber que a galera lembrou que existe, ó Esse jogo lendário E que é muito satisfatório, cara Formula 2006 é bom demais E aí, Thiago, joga, beleza? Obrigado pela inscrição, Manobre Hamilton não participou da temporada 2012 Participou, ele era da McLaren Nessa época ele estava na McLaren Faz vídeo dele Do Fórmula 2006 Tem um vídeo meu aí, pô Inclusive esse vídeo meio que deu uma Uma engajada violenta Pegou 130 Mais de 130 mil views, cara Esse meu vídeo do Fórmula 2006 A galera curtiu, pô Rapaz, segurei na unha o carro agora Eu acho muito louca essa pista Tem vários pontos cegos, cara E aí, Guto Silva, beleza? Hamilton vai a Mercedes em 2013 Isso 2013 é o ano que ele resolve ir para a Mercedes O Hamilton só acertou na carreira dele, cara Ó, o Hamilton começou na McLaren em 2007 A McLaren era o top carro da Fórmula 1 naquela época Junto com a Ferrari Tá, beleza Foi campeão mundial em 2008 No segundo ano de Fórmula 1 do cara O cara é campeão Continuou tendo um bom carro até 2012 Que é esse ano Sempre teve carro competitivo A McLaren sempre foi competitiva Desde que ele entrou na Fórmula 1 Sai da McLaren Vai em 2013 para a Mercedes A Mercedes só tinha um problema em 2013 Mas era um problema grave Que era o consumo alto de pneu O resto, o carro era uma bala, mano O carro da Mercedes em 2013 Era muito, muito rápido Tanto que eles faziam direto a pole Só que eles, em ritmo de prova Eles não conseguiam manter Por causa do consumo de pneu Era demais E em 2014 Bem, daí eles tinham uma Mercedes Que era, tipo Uns 2 segundos mais rápido Que todo o resto do grid Junto E foi dominante em 2014 Até 2020, basicamente Com algumas equipes Mais ou menos ali Entre meio do pelotão Com uma Ferrari muito boa Em alguns anos Principalmente em 2019 E com uma Red Bull Que foi se aproximando Conforme foi passando os anos E hoje a Mercedes tem ali O terceiro carro do grid, vai Então, querendo ou não, mano A Milton sempre brigou por pódio Sempre brigou por vitória O cara iluminado Na escolha de equipe dele Felipe Massa Tamo aí E aí, Felipão Ô, Massa Me convida pra assistir A Stock Car em Cascavel, pô Deixa eu entrar nos boxes Da Stock Car em Cascavel Pô, sonho Imagina o Felipe Massa Colasso de verdade Aqui na live, mano Eu já ia me indigar A ingressa da Stock Car Com certeza E aí, Alan, beleza? Ah, Hard, você acompanha a Formula 1 desde quando? A sido Mesmo Fã De Formula 1 Desde 2006 Pô, eu criei dois pelotões aqui, mano, mas ligar pela inscrição. Lembrando de novo do like, da inscrição e é nóis, mano. Agora o Hasberg vai. Vai ou não vai? Foi nada. Olha o Lars, ó. Laércio do R$5,00, obrigado pela ajuda. Fala meu cargo favorito. E aí, Laércio? Porque comecei na faculdade. Ótimo, mano. Sucesso pra nós, Laércio. Sucesso na tua faculdade. Isso aí, cara. O mais correto seria você não ir na faculdade pra assistir a live, né? Mas tá tudo bem, pode fazer a faculdade. Brincadeirinha à parte, Laércio? É nóis, meu querido. Sucesso pra ti, meu mano. Vamos lá, deixa eu ver a minha parada, cara. Na volta 8. Os caras na motocicleta vão começar a parar. O carro deu uma saída de frente agora, meu nobre. Tô economizando muito combustível, cara. Mal da nada abriu 6 segundos, mano. É um gap que dá pra tirar depois. Eu só não posso deixar ficar demais também, né? Porque eu não lembro o tempo que se perde no pit stop aqui em Valência. Eu não vou ficar travando não, coba. Se quer passar, nem passa, parça. Também não vou entregar a posição não. Eu já olho o chat, hein, rapaziada? Vai fazer quantas horas de live hoje? Cara, enquanto vocês estiverem animados, eu vou fazendo. Corrida dura, rapaziada. Tô levando bem na pontinha dos dedos aqui pra... Tentar dar uma poupadinha nos pneus, mas eu vou ter que começar... A queimar um pouquinho mais de combustível agora. Esses caras tão virando muito rápido lá na frente. Eu vou apertar o ritmo. Vou dar uma apertada no ritmo aqui, mano. Pra começar a tirar um pouquinho de diferença. Que pista é essa? Valência. Vocês veem, mano. Eu jogo dois mil e seis. E dois mil e seis basicamente você faz o quê? Você gerencia o pneu. E acelera, né? Aqui você tem que cuidar combustível. A mistura de combustível, né? O gerenciamento de pneu. Aqui o negócio é mais... Insano. Olha, os caras começaram a parar nos boxes. Vamos torcer pra eles entrarem no trânsito, né? Agora é hora de torrar meus pneus. Os pneus ainda tão bons, cara. O carro atrás está correndo nas opções. 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 Óbvio que já tinha uns componentes eletrônicos mais avançados nessa época, mas ainda era muito mecânico o negócio. Aí de 2010 pra frente desandou a maionese. Que daí apareceu uma tal de Force India implementando CARES, porque eles tinham CARES, o resto do GRID não tinha. Era um sistema deles. Depois, Rob, eu acho que durante a temporada as outras equipes também aderiram ao lance do CARES. Mas parecia que os caras estavam de hack, velho. Que era uma equipe pequena, que do nada começou a protagonizar umas paradas. Urubu do Pix, 700 likes, obrigado pelo aviso. O mano criou uma conta chamada Urubu do Pix, cara. Obrigado, hein. Fã do Xandão isso aí. O Grandjean Inter P3. Pô, mas o Grandjean nessa época aqui era embaçado, cara. Nessa época aqui ele brigava por vitória, por pódio direto. Vamos queimar mais um pouco de pneu agora. Na verdade, vamos destruir os pneus agora, né. Quando... quando meu ring light cai é porque os... Porque o salve foi grande, mano. O salvão que eu tive que dar aqui foi grande quando o meu... Minha luz cai. Causava acidente também não. Safety Car, na época dele, era natural acontecer por causa dele, né. Ele, o Maldonado. Pô, tô com uns segundos de gap pro Weber. O pilhão não tá ruim ainda. O que vocês acham, mano? Eu prolongo? Setup do maluco tá caindo. Por que que você acha que eu tô indo atrás de patrocinador? Uma empresa aí pra patrocinar nós? Setup tá assim, pô. E olha que meu setup é muito bom graças aos inscritos, mano. Se não fosse meus inscritos me ajudar nas doações aí, eu não tinha setup. Não, para o quanto antes. Então, vamos parar agora. Olha a entrada de boxe, mano. Como é que era aqui. O cara falou que eu peguei mobles. Que é detritos da pista, em tradução. 100 likes pra 800, mano. Vamos aí. Qual a tua roxinha? É Hard Gamer Lives lá, meu nobre. Fala, cara. Salve. Obrigado pelo like. Fórmula 1 2008 pra mim é melhor. Temporada, mano. Qual a melhor temporada de todas pra vocês? Da história. Qual que foi a temporada mais icônica? Prevejo muitos 2021 no chat. Obrigado pelas 525 pessoas no momento aí, pô. 2021, 2021, 2008. 2008 foi uma mais temporada também. Agora eu tô com o pilhão mais rápido, né, mano? Eu não preciso poupar combustível em nenhum momento aqui, eu acho. Isso aí, mano. Vamos se inscrever. Vamos a 147k. Boa noite, cara. Obrigado pela presença aí, tá? 2006, 2021, 1986. Caraca, os caras foram longe agora, hein? Pro Hendrick é 1954. Ah, mas também o moleque merece, né, cara? Bom de bola, mas... Olha o que que o cara foi comparar, velho. E outra coisa. Entre Bellingham e Neymar, o cara me escolhe o Bellingham. Tá são o nosso querido Hendrick, né? Mas tá numa seleção agora também que, meu amigo... O Real Madrid, rapaziada, se tornou um time. Tá ligado aqueles timinho que você vai montando? Na época de Play 1 e Play 2. Você ia montando o timinho, tá ligado? Do jeito que você queria. Tipo colocar o Roberto Carlos no ataque, saca? Pô, esse Real Madrid sendo tá assim, cara. Vamos lá, rapaziada. Agora foco 100% só na corrida, tá? Eu não vou conseguir olhar o chat agora. Porque agora nós vamos partir pro ataque em cima dos caras aqui, pô. Dar uma gastadinha no Kersh aqui pra pegar a DRS ali na frente. Eu não lembro quantas zonas tem aqui de DRS. Mas creio eu que tenha duas apenas. Caraca, atropelamos o Hamilton, ó, o Button na reta. Você tá maluco, velho? Que velocidade reta foi isso? Lembrando, rapaziada, a galera que é novata, faça isso. Se inscreva no canal. E aí E aí Ah, verdade, rapaziada. O Vox me lembrou de uma parada aqui. O Evil joga, mandou e... Opa, volta mais rápido da prova. Um 42 móveis. Muito boa volta, viu? Me sigam no Insta, rapaziada. De novo, eu estou atrás de patrocínio, tá? Infelizmente, preciso ter muitos seguidores no Instagram. E eu nunca divulguei meu Instagram, cara. Nunca fui divulgar lá, na verdade, né? Então quem puder me seguir lá, eu agradeço de coração mesmo, cara. Não precisa ser agora, pode ser ao término da live. Mas quem puder me seguir, eu ficaria bem grato. E vamos atrás do maldonado agora com o nosso companheiro de equipe. O negócio é enquadrar e passar, sem perder tempo. O P5 está bem possível aqui, viu? Nem preciso usar todo o Kers aqui. Vai só no DRS. Vou usar um pouquinho de Kers para ajudar. E tchau, maldonado. GG no chat, mano? Os P5. Aliás, os P6. Os P5 estão aqui na frente. É exato, Voxel. Eu queria fazer um que o ultimei apareça na tela. Posição de chegada, rapaziada. Comece a comentar aí, faltando 3 voltas. Que posição vocês acham que eu pego? Olha, os caras não estão muito longe não, cara. Melhor volta da prova, de novo. 42.7. Tem que usar quase todo o Kers aqui para colar no Grosjean, cara. Para TDRS. Ah, não consegui, cara. O modelo do volante é o Logitech G29, tá pessoal? A galera que está querendo saber aí. Tinha que ter mais uma zona de DRS aqui, cara. Para a gente tentar, para a gente poder passar o Grosjean. Mas olha, cara, o Alonso está no meio de um trânsito aqui na frente. Se eu não perder tempo atrás do Grosjean, dá para atacar o Alonso. Não sei se é o Alonso ou o Massa, mas eu queria ver que seja o Alonso. Melhor volta de novo, 42.5. Alonso. Está no top, mas eu faço um tempinho de volta aqui, viu? Tempinho de volta aqui, viu? P5, rapaziada, e o Alonso está em P4. O Alonso podia... Opa, DRS? Aí que eu me refiro. Se o Alonso começasse a atacar os caras da frente, isso ia ajudar a gente a chegar nele. Vamos lá, Alonso, ataca aí, pô. Pô, e está todo mundo junto, cara. A última volta vai ser interessante. Fala, Felipão Souza. Torce para qual time? Cara, eu não ligo muito para futebol, porque futebol causa muito problema, né, velho? Muita briga desnecessária, muita bobeira desnecessária. Mas eu torço para o Corinthians. Se tem um time assim que eu escolho para torcer, é o meu timão, o Corinthians. Mas eu não sou fanático, não fico irritado se perde, fico feliz se ganha, e é isso. Eu sou desse tipo de torcedor. A galera leva o futebol muito a sério, vai. Rapaziada, estou acreditando em um pódio já aqui, hein? Mandei forças no chat, mas 41,9. Viria uma baita volta boa agora. Quem diria, viu? Mandei energias no chat, rapaziada. Mandei energias no chat, rapaziada. É isso aí, Brunão Bonato. É isso aí, Brunão Bonato. Eu tenho muito mais grip que os caras, porque eu estou de pilhão macio. Mas daí o Vettel está dando DRS para o Alonso. Vai, Alonso, vai para cima. Ataca, Alonso. Isso, garoto. Ataca, Alonso. Isso, garoto. Que dupla ultrapassagem foi essa, cara? Nem era para ser uma dupla. Mas eu vi que o Vettel tirou o pé, ele recolheu. Chuva de GG no chat ou não? Felipão Souza, muito obrigado por se tornar membro. Tamo junto, mano. Quase, quase, quase que vai o pódio na última curva. Chuva de GG no chat. Que salvada que eu dei no final aqui, viu?